E aí, cambada de YouTube! Cambolho! Comprei esse símbolo aqui no Japão, na Yamaha do Japão porque já coloquei um pra fazer o teste ó como é que ficou não sei se o ângulo da câmera tá bom deve tá bom agora o vídeo passado ficou ruim, né? a turma pediu pra me baixar um pouquinho eu baixei acho que agora tá legal e aí, ficou bom? com o símbolo vermelho aqui o símbolo original e o símbolo vermelho sei, há quem eu sei que vai há quem vai achar que vai ficar ruim, que não sei o que papapá, mas bicho, é aquele lance, cara eu sempre falo gosto é feito cada um tem o seu, né? não adianta eu não adianta eu fazer o gosto dos outros se eu não faço o meu, pô eu tenho que fazer meus gostos, né? e é claro que o gosto de cada pessoa é diferente da da outra aí não tem como a gente satisfazer todo mundo entendeu? vamos lá primeiro dê uma esticada nele assim que ele é meio emborrachado né? ele fica meio oval e e lá concentrando ele é uma cola da porra, velho aí aí eu coloquei ele certinho com com o outro símbolo, né? cara, pra mim ficou show, velho entendeu? é eu não fiz o vídeo botando isso aqui porque é o seguinte meu amigo deu um trabalho da porra tinha que arrancar tanque arrancar um bocado de coisa aí e eu não sabia se ia dar certo mas deu e tá tudo certo aí beleza então por dentro da garagem de hoje foi isso aí, velho mais um por dentro da garagem só isso aí só pra mostrar essa besteirinha aqui pra vocês tá? porque eu não sabia se ia dar certo não sabia se ia dar realmente certo isso aí mas deu pra mim deu, né? vermelhinho tá se vestindo a bichinha tá se vestindo aí aos pouquinhos ela tá indo valeu, galera então até o próximo vídeo curto mas que vai tendo conteúdos aí nas próximas falou valeu tchau tchau tchau